Hello Summer Camp 2015 Eu não sei o que é que te hei de dar Nem te sei inventar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci Então olha, só te quero a ti Sei de alguém, por demais envergonhado Que por ser desajeitado Nunca foi capaz de falar Só que hoje, vê o tempo que perdeu Sabes que esse alguém sou eu E agora vou-te contar Sabes lá, o que é que eu tenho passado Estou sempre a fazer-te sinais Tu não me tens ligado E aqui estou eu A ver o tempo passar A ver se chega o tempo O tempo de te falar Eu não sei o que é que te hei de dar Nem te sei inventar frases bonitas Sempre a fazer-te sinais Tu não me tens ligado Aqui estou eu A ver o tempo passar A ver se chega o tempo O tempo de te falar Eu não sei o que é que te hei de dar Eu não sei o que é que te hei de dar Eu não sei o que é que te hei de dar